Olha, esse aqui tem um toque delicioso. É Ceda Charmuse? Ceda Charmuse. Aquele toque que você mesmo está tendo a oportunidade de tocar e sentir. Um toque delicioso para nós mulheres que adoramos, né? Dormir com uma roupinha como essa aqui na Tia Langerie você encontra. Sabe por quanto? R$ 14,90. E ó, tem muita variedade. Olha esse aqui que graça que tá. O mesmo preço, R$ 14,90. Tem short doll, tem camisola, um mais lindo que outro. Deixa eu mostrar uma camisola que eu não resisto, gente. Eu tenho que mostrar o mesmo preço, R$ 14,90. Olha só quanta coisa bonita por esse preço, com essa seda muito gostosa que é a seda Charmuse. Tem variedade, né? Variedade de estampas. Estamos com um tamanho concretinho. A freguesa vem, é T, ela encontra, N encontra, G encontra. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Claro, porque aí se a gente já leva, vamos falar, eu levo uma pra mim, levo pra minha mãe, pra minha tia. Você leva pra família inteira. Já guarda, já apresenteia. Você quer mais baratinho, tem também. Com um toque também muito gostoso. Você quer malha? Isso é malha. Muito gostosa. Nós estamos com uma promoção super especial. Isso é apenas R$ 9,90. R$ 9,90. E temos também variedade de modelagem, com numeração. Realmente é pra babar. A hora que chegar não vai resistir. Vai comprar muitas. Olha só, R$ 9,90. As poucas não vai conseguir comprar. Não vai, com certeza. Tem que vir e comprar bastante. Aqui tem linha a dia, linha a noite, lingerie. O que você imaginar, né? Desse tipo de produto. A Tia Langerie tem pra você. De segunda a sexta, das 8 até as 7 e meia. Sábado, das 8 até as 6. Domingo, das 10 até as 6 da tarde. Na Rojão Cachoeira, 529. Que fica aqui no Itaim Bibi. Tem na Rua Domingos de Moraes, presente 71 na Vila Mariana. Estas duas vão abrir domingo. E tem loja nova aí, hein? Inaugurando dia 18 pra você que é do Tatuapé. Na Rua Tuiuti, 2028. Telefone pra qualquer dúvida. 820-9255. E essa promoção é válida pra todas as lojas da Tia Langerie. Não vai perder, hein?